A presidenta Dilma Rousseff deu posse hoje a quatro novos ministros. Saúde, Educação, Casa Civil e Secretaria de Comunicação Social. A cerimônia de posse no Palácio do Planalto foi acompanhada por parlamentares, governadores, prefeitos, vários ministros de Estado, além de outras autoridades. Os primeiros anúncios da reforma ministerial foram feitos na semana passada pela presidência da República. Em discurso, a presidenta Dilma disse que as mudanças nos ministérios fazem parte do calendário da democracia. Ela agradeceu aos que deixaram os cargos e deu boas-vindas aos ministros que tomaram posse. Persistiremos trabalhando com esforço, com empenho, para garantir a adequada execução de todos os nossos programas e o cumprimento de todas as metas que propusemos para este ano. Aloysio Mercadante deixa o Ministério da Educação para chefiar a Casa Civil no lugar de Glaise Hoffman. Para o lugar de Mercadante, no Ministério da Educação, foi escolhido o secretário-executivo da pasta, José Henrique Paim. Arthur Quioro assumiu o Ministério da Saúde no lugar de Alexandre Padilha. E Thomas Traumann deixa o cargo de porta-voz da presidência da República e assume a Secretaria de Comunicação Social, substituindo a ministra Helena Chagas. Aloysio Mercadante é formado em Economia pela Universidade de São Paulo. Mercadante também foi ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, além de deputado federal e senador. José Henrique Paim é economista e exerceu, além da Secretaria Executiva do MEC, as funções de presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, e de subsecretário da Secretaria Especial do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República. Arthur Quioro é médico e pesquisador especializado em saúde coletiva. Quioro era secretário municipal de saúde de São Bernardo do Campo, em São Paulo. Thomas Traumann é jornalista formado pela Universidade Federal do Paraná. Aos novos ministros, peço que atendam fundamentalmente a uma orientação que, de tão importante, merece ser repetida. Quase como um eco governamental. Trabalhar, trabalhar muito, trabalhar pelo Brasil e pelos brasileiros.